Boa madrugada, galerinha. Aqui é o News. Vocês estão jogando com o News. Estou aqui com o Rodney Bukemi, o melhor desenhista hoje aqui na Rio Play Games. Já está valendo? Já está valendo. Desculpa atrapalhar. Rodney, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo ser. Exatamente. O seu desenho. Mas já está gravando? Já estou gravando. Pode continuar. Maravilha. Não, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Estou aqui só para ganhar, tentar ganhar dinheiro. Entendi. E também não tenho filho grande, porque tem filho grande, de bigode e gato. Eu sei que eu sou lindo. Mas, né? Rodney, você está trabalhando em alguma revista que vai sair agora? Cara, eu esse ano não trabalhei com nenhuma das editoras, nem Margo, nem DC. Primeiro porque alguns problemas familiares, né? Mamãe doente e tal, mas graças a Deus também. Ah, chão. Beijo mamãe, dona Fera, te amo. E aí eu me dediquei ao meu projeto, autoral, que eu vou lançar no FIC, no mês que vem. No mês que vem? Que data já? Dia 11 a 15 de novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Show de bola. E aí eu vou lançar lá e na Comic Con Experience em dezembro também. Maravilha. Eu vou colocar o link aí na descrição e aqui embaixo do vídeo. Antes de se informar mais sobre o meu bem, lá em Minas Gerais. Por favor, ajudem, porque eu preciso comprar no rim, pra mim. Não, mentira, não preciso não, graças a Deus. Caraca. Caraca. Mas aí então eu me dediquei ao meu projeto também, né cara? Enquanto eu estava resolvendo as coisas familiares, né? Com a minha mãe, meu sogro também. Eu me dediquei ao projeto, né? Pra lançar no FIC. Caramba, e quanto tempo tomou o Deus sobrevendo assim esse projeto? 20 minutos e depois que eu estou fazendo. É, foram, cara, um quarto. Foram nove meses. Caraca. Foram nove meses. É um filho mesmo, não sei nem ótimo nem você tomou, né? É, é um filho que vai nascer no FIC e na CXP. É, porque foi assim, teve colaborações de amigos também, né? Então eu fui atrás das ilustrações e falaram, não, eu vou te ajudar e tal. Então eu fiquei lá cobrando, né, com muito carinho. Manda logo a porra da ilustração, caralho. É, teve o coleta de material, pesquisa e tudo mais, né? É uma história de terror policial que se passa aí em BH. Amelo. Tem um personagem criado por mim, entendeu? Depois se quiser, tem uns originais aí. Pode mostrar o lugar aqui, pode, pode. Tem problema não, a capa tá aí também. Aham. Teve trabalho de pesquisa também de cenário. Fui em vários lugares lá pra poder pegar o cenário também. Caramba, então cenários da cidade. Cenários da cidade. Quem mora em BH vai reconhecer muito das ruelas, bequinhos. E quem não mora faz o favor de ir lá visitando o FIC, né? Quem não mora faz o favor, que se não for vai ser tomar uma cadeirada nas costas. Você é de BH mesmo? Sou de BH Minas Gerais. Ah, que maravilha. Conhece Persez, Barbacena, meu pai. Barbacena eu conheço. Tem tios que moram lá. Mas você não conhece ele. Não, Barbacena, sei lá, né. Barbacena tem meu pai e a família dele. Barbacena, Lafayette e justi fora. Porque eu tenho parentes, né? Meu avô, ele veio da Itália e morou em Conselho, Lafayette. Vem neném de colo. Poxa, então deve conhecer. Todo mundo se conhece. São João de Rei também. Eu ando na rua cumprimentando todo mundo. Isso é uma coisa gostosa lá. Esse candidato é virador, quem sabe, hein, velho? Eu não vou contar no ser. Não, mas isso é nativo da região. É um amor que as pessoas têm pelos outros. Oi, tudo bem? Como é que vai? Como é que foi? Dormiu bem? É o calor mineiro. Aí eu vou pra lá. Eu moro no Rio há cinco anos. Eu me sinto um canalha. Porque eu não faço isso. Eu sou um monstro. É porque ele é sem educação mesmo. Poxa, muito bom. A gente pode dar uma olhada no seu trabalho. Fica à vontade, galera. Pode colher ali. Bem, galera, vocês conhecerão o trabalho, então, aqui do Rodney Buquemi. Então, nós vamos encerrar aqui. Rodney, pra gente conseguir pegar o lançamento do seu HQ lá em Belo Horizonte... Você levanta a mão pro outro que eu vou lançar. Aí você tenta pegar. Beleza, show de bola. E quem quiser comprar, como é que faz? Cara, por enquanto só no FIC. Só no FIC. Do dia 11 a 15 de novembro, Serraria Souza Pinto em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem quiser saber mais informações, é só entrar no site do FIC, FIQ.com.br, ou na fanpage do Facebook. Tem lá. Também vai me seguindo na fanpage do Facebook lá. Tá certo. Quilo? Contato, Twitter, Facebook... Contato, é só digitar meu nome no Google e aí você acha tudo. Com certeza. Maravilha. Com certeza. E você vai leiloar a sua cueca usada no final do evento? Minha cueca? É. Jamais. Maravilha. Minha cueca é da minha mulher. Tá certo. Tá lá, querendo. Muito obrigado, hein. Disculpa trabalhar o SuperSales aí. Nada, aqueles caras. E foi muito prazer conversar contigo. Obrigado. Obrigadão. Desculpa as brincadeiras aí, então. Ok, isso faz parte. A galera vai adorar. Tem um cara lá no canal que quer que eu engravide ele. Ah, beleza. Então tá dentro do... Galera, muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço. Fui.